Dias dois amados, que sono meu Deus! Bom dia gente! Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de julho, talvez, e é bem cedo assim, então eu tô numa vibe muito doida aqui, sabe? Porque eu não, eu sempre acordo cedo. Agosto é o aniversário do blog, três anos aí de blog, canal, e aí eu decidi fazer vlog todos os dias. Talvez eu tenha me arrependido? Talvez, porque eu tenho que aparecer assim, mas enfim, vai acontecer. Gente, eu sou a pior pessoa do universo pra fazer vlog. Por quê? Vários motivos. Um, não tô com minha câmera, tô com meu celular, e às vezes, quando eu posto com meu celular, o vlog, fica de cabeça pra baixo, velho, no YouTube, eu não sei por quê. Dois, eu filmei, tipo, sete horas da manhã, agora são cinco, e eu não tinha filmado mais nada, porque, não sei, velho, não deu tempo. Mas, basicamente, hoje eu tô dando uma corridinha mais cedo do trabalho, porque a equipe Dei Movimento vai lá pra casa hoje, pra fazer uma matéria. Gente, deixa eu explicar o que aconteceu. Foi uma confusão doida, não consegui filmar, mas filmei. Na verdade, minha amiga filmou pra mim. A gente gravou aqui com a equipe Dei Movimento, e foi muito maneiro, muito legal, mas eu tô com uma fome da porra, e eu tô com a garganta ruim, enfim. Vou fazer um monte de coisa agora, e... Hoje não foi um bom dia, porque eu não sei gravar vlog. Eu esqueço, acontecem várias coisas, mas amanhã... É amanhã, e vocês precisam deixar aqui embaixo o que que vocês querem que eu mostre no vlog, que aí nos próximos eu já vou mostrando mais. Tipo, ah, onde você trabalha, o que que você faz, ou... Sei lá, velho, eu não sei o que que eu tenho que mostrar aqui. Algumas coisas que eu queria falar, que eu tenho certeza que vocês não repararam. Uma, cortei o cabelo, olha, que bonitinha, cortei curtinho, ó, porque eu cansei com o cabelo. Ih, peraí, e agora eu vou fazer uma omelete, porque eu estou morrendo de fome. O que que vai na minha omelete? Dois ovos, umas salsistas, ó, dois ovos, queija, queijo, requeijão, ó, manteiga, rapaz, e topa. Ah, e tem esse negócio de berinjela que eu posso colocar também. Fiz esse negócio aqui, ó, estospesto, sei lá que porra, as de berinjela ficou bom. Mas não, vou colocar não. Peito de piroca. Só, orex, orex. Olha esse batom. Que lindo. Comi meu omelete, agora eu estou aqui no meu quarto, que eu preciso arrumar minha bolsa, porque amanhã eu não vou dormir. na casa, então eu vou sair do trabalho e já vou direto. Será que eu estou com sono, meu Deus? Bom, agora estou um pouquinho melhor, né, do que eu estava. Passei uma make, como sempre ainda não tomei café. E tenho que ir, porque já são 7,50. Estou saindo para almoçar agora da empresa e eu estou sentindo que eu estou ficando gripada, bicho. Olha o meu cabelo, vamos. Estou sentindo que eu estou ficando gripada, não estou me sentindo muito bem. Mas enfim, hoje eu não vou comer em casa, vou comer no restaurante porque enjoei da minha comida. E é isso. Cara, Vitória está bipolar, meu Deus, de manhã frio e agora o calor absurdo. Eu estou na hora de almoço e fui almoçar no restaurante hoje. Geralmente, eu faço comida da semana e trago para o trabalho ou vou em casa comer porque eu moro super pertinho. Só que às vezes, cara, bate tipo um enjoo, assim, de ai, não entro mais comer a mesma coisa, minha comida, né. Aí eu já fui comer no restaurante. E é isso, daqui a pouquinho eu volto, estou aqui no carro dando um tempinho. Daqui a pouquinho eu volto e vou falar com vocês só quando eu acabar aqui o expediente. Em ontem eu dei uma porrada no meu joelho em algum lugar e está doendo pra cacete. Cara, hoje já é sábado de manhã. Eu definitivamente não nasci para gravar vlog. É, eu estou dentro do meu carro, eu não dormi praticamente nada, dormi muito mal. Acordei 5 horas da manhã e agora eu estou indo para Aracruz passar o fim de semana com minha mãe. Para ser bem sincera, bem sincera, eu não estou muito legal. Então, fazer vlog quando você não está muito legal é foda. Estou parada no sinal aqui e vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. É engraçado porque eu faço vídeo sempre falando a solução de várias coisas. E aí muitas pessoas falam comigo pedindo outras soluções como se eu soubesse de tudo. E outras também falam comigo perguntando como que eu faço para ser tão bem resolvida na minha vida, para ser tão... levar tudo na boa. E, gente, não é assim, sabe? Tipo, vida é isso, sabe? Todo mundo tem seus problemas e todo mundo tem que ter paciência, saber esperar e ficar triste faz parte da vida. Só isso que eu queria falar, que a minha vida não é perfeita. Às vezes parece, porque eu mostro o que eu quero, tá? Eu mostro o que eu quero. Se eu fosse mostrar como as coisas realmente são, vocês também iam ver que não é bem assim. Todo mundo tem seu momento ruim. É isso. Deixa eu voltar a dirigir. Nenê, 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 nenê. Ai, que amor. Vem cá com a mamãe. Vem com a mamãe. Ai. Ai, 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 ai. Ai, bonitinho. Segura, calma Segura assim, fala Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui gravando É, eu sou o Matheus Ah, eu sou muito estranho que eu vou fazer teatro Não pode apertar, tá? Fala, oi pessoal Eu não posso apertar porque titia briga Eu não posso apertar Porque titia briga, mas eu tô segurando aqui Mamãe Calma, calma, calma E fala, oi Não, aqui não, aqui Segura aqui, ó Fala, oi pessoal Oi pessoal Fala, ei gente Não, apertar não pode Tira o dedinho daqui, bota o dedinho aqui, ó Titia Fala Titia, esqueceu de gravar ontem Tá gravando hoje, né? Você gosta de botar o dedo na câmera? Não Fala, oi pessoal Se você falar, eu deixo você pegar Liga Oi pessoal Oi Oi pessoal Liga Liga Entrevista Entrevista, meu filho Fala com a câmera Hoje é domingo E eu vim papar na casa da vovó Fala, sei lá Mãe Titia Ah Que vai arrumar a mesa pro papar Vai lá arrumar a mesa Fala, oi pessoal Estou arrumando a mesa Quer segurar? Oi Oi Já estou em Vitória Vim pra cá dirigindo E fiquei sem vlogar pra variar, né? Fui na igreja hoje E depois fui no aeroporto buscar o Cícero E agora estou aqui na casa dele Irmão dele está aqui, pentejo Fala, oi Adicione, Rodolfo Está solteiro Está solteiro? Gostou? Oh, que frio, velho Bom dia, bom dia Hoje é segunda-feira E está super cedo Não deu nem sete horas da manhã Porque hoje eu entro um pouco mais cedo no trabalho Só hoje Espera Gente Ai, estou com a mão na frente Hum Eu fico vendo Essa galera passando de uniforme Os picos Moletom Bem época de escola, assim, sabe? E eu não sinto falta Nenhuma Nem no meu ensino fundamental Nem no meu ensino médio Nem na minha faculdade Não tem coisa melhor do que Ser formada Uh Graças a Deus Informação inútil, né? Mas é isso Bom dia, meus amores Hoje é terça-feira Oh, cacete Ai, peraí De novo Meu Deus, eu estou cansada É que eu fui dormir oito horas, hein? Hoje o dia é loucura Porque eu trabalho o dia inteiro Tem uma reunião com o Tainá E hoje eu tenho que gravar para o blog Porque amanhã é quarta-feira E eu preciso ter vídeo no ar Então a gente vai se falando durante o dia E hoje eu vou gravar Hoje eu vou gravar Mas Tenha paciência comigo, tá? Oi, gente Estou saindo do trabalho agora São 5h20 agora Estou saindo 5h20 E Hoje eu tenho inglês 6h20 Então eu vou passar em casa Tipo Falar oi para a minha casa E para o inglês Estou igual o The Walking Dead Que ando no pé Decidi que eu vou parar na padaria E comer um pão Ai, bicho Eu juro que eu não fumei maconha Mas é porque Eu não sei o que filmar Aí eu fico demente Estou até filmando torto Ai, que porra Me atropela Vou na padaria aqui Comer um pão Prozido de queijo Foda-se Eu não sou fit mesmo, não Ah Aí, ó Cara, são tipo 9h da noite E algum vizinho Abençoado Inventou de esfregar o chão Simples assim Então eu estou aqui Esperando ele acabar A limpeza Noturna Para poder gravar meu vídeo E é assim que funciona Eu poderia estar comendo um lanche Assistindo Masterchef Mas eu estou comendo uma maçã Tá? Então valorizem isso em mim Fica essa motivação Da... Estou falando com você Não, tá? Mas tem que ouvir Os seus seguidores aí Com base Ou pra... Enfim Cala a boca Eu ia comer Parou? Eu ia Peraí que meu computador Desligado Eu juro que eu ia comer Um lanche hoje Reclamou mais Hum... Até aqui Amor Amor Dá um tchauzinho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Esqueci de me despedir ontem De finalizar o vlog Tem Masterchef Acabei pegando no sono Mas estou indo para o trabalho Mas estou indo para o trabalho agora Hoje é quarta-feira Gente, que cara é essa, hein? Caramba Estou cansada Já são quase nove horas da noite Hoje eu saí do trabalho E fui fazer uma consulta com a minha ginecologista Para ver se está tudo bem Para ver se está tudo bem E está tudo bem Graças a Deus E agora eu continuo editando aqui O vídeo Eu dei uma cochilada sinistra agora Sentada Mas já voltei Bom dia São Sete horas da manhã É quinta-feira Som E eu estou aqui, ó Subindo o vídeo para o YouTube Tive que levantar mais cedo Para dar tempo Vou levar o café da manhã para o trabalho Porque se eu tomar aqui Eu vou ficar atrasada Partiu inglês É nóis Ai, cacete Bora São seis horas E tem que ir para inglês Toda terça e quinta Eu estou atrasada Tchau Sabe quando você termina o namoro E sai no bar E vai sozinha no bar Sou eu Mas eu não tenho meu namoro E nem estou sozinha Estou esperando uma amiga minha Chegar Estou aqui no Capela Em Jardim da Penha E vou tomar uma cervejinha Porque eu mereço Tá? E é isso Minha amiga não chega Já pedi meu chopp E sabe dois cores Eu vou dormir hoje Porque eu preciso Editar um vídeo Então é isso Estou aqui Que delícia Fala oi 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 O clube da Letícia Secato Sexta-feira Sexta-feira Eu te amo Sexta-feira Eu te amo Sexta-feira E tomei Um choppinho ontem E apaguei velho Com uma xuxinha no cabelo Tipo oi Não tem de nada Enfim Hoje é sexta-feira Gente Só isso que eu tenho Pra dizer E eu tô bem achando Que eu não vou sair Porque eu já saí ontem E aí tá tudo atrasado Do meu blog Então Acho que hoje vai ser trabalho Na madruga boladona Eu tenho que limpar minha casa Então Provavelmente eu não vou sair Não vai dar pra eu sair Mas tá bom E aí Brasil Sexta-feira à noite Reinando aqui, né? Não vloguei o dia inteiro Porque eu não tinha nada pra mostrar Tava escutando Spotify Paradas 2016 E organizando meu quarto Limpando minha casa Enfim São nove e vinte e seis Da noite De uma sexta-feira E eu não vou sair hoje É Eu tenho muita coisa pra fazer Tá? Então eu tirei o dia Pra limpar meu apartamento Limpei meu quarto E a cozinha Na verdade E eu tô cansada, gente Ainda não tomei banho Ainda tô com a blusa Que eu estava no trabalho Inclusive E O que eu tenho pra fazer agora? Editar o esse vlog Todinho Pra postar pra vocês Hoje ainda Mas antes Eu queria Dar alguns recados Que recado Recado são Primeiro Eu tô precisando De uma nutricionista Então se você é nutricionista Vitória Deixa seu contato aqui Pra eu entrar em contato E quero fazer o que? Mandar beijos Tem uma galera No meu Instagram Assim Que manda direct Eu acabo não respondendo Porque de verdade Tem tanta gente Pra responder Eu vou mostrar pra vocês Ó Tem mais de 99 solicitações E olha só Peraí Essa galera todinha Aqui ó Ó Que manda direct E eu fico pensando Cara, se eu respondo Tem mais Tá vendo? Se eu responder um Tem que responder todos E eu acabo pagando Desabuceta sem querer Mas tem várias pessoas Aqui que mandam E E eu leio todos Tá? Não é mentira Eu leio todos Só não respondo Mas vou tentar responder Um dia Então tem várias pessoas Aqui Filipe MCW Lucas Raio Dengue Ângelo Leandro Macedo R.Rafael Brito Vitor Anderline Anderson Enfim Tem muita gente E tem muita gente Também no meu Instagram Que é muito carinhoso Assim Que eu queria mandar Um oizinho pra todo mundo Mas é difícil O Erenil Do Oficial Pediu muito pra eu Gravar um vídeo pra ele Pediu pra eu falar O nome da cidade dele Mas eu não tô achando O comentário Que ele pediu isso E tem várias outras Pessoas lindas Aqui Sabe Wesley Shael Acho que é assim que se fala Que sempre comenta Todo mundo muito fofo Sempre me dando força É muito legal Ó O Erenildo Ele falou assim Letícia Manda um vídeo Especialmente pra mim Falando meu nome Sou de Oricuri PE Pernambuco Eu achei que ele tinha falado Que era pra eu falar O nome da cidade Mas era só pra mandar um beijo Pra ele Então tem várias pessoas aqui E eu quero mandar um beijo Pra todo mundo Que me acompanha De alguma forma Vocês mudam muito A minha vida Assim Às vezes parece que não Que eu Ah que eu sou doida Que eu não respondo ninguém Mas não é assim não Tá gente Porque realmente A minha rotina é bem corrida Eu não sei se Nos vlogs Vocês conseguem perceber isso Outra coisa Eu queria falar É que minha câmera Tá com problema Então ela tá ficando escura Às vezes ela fica normal Às vezes ela não fica normal É isso gente Essa semana Eu espero que vocês tenham gostado Apesar de eu não ter feito Porra nenhuma This is my life Vou ficar trabalhando hoje Até Sabe Deus que horas Umas três e meia Por aí E esse vlog continua Se você quiser saber O que eu vou fazer A partir de amanhã E até sexta que vem Se inscreva aqui no canal Um beijo Tchau